É isso aí galera, Emerson Braza novamente na área aí, tá postando pra vocês agora os vídeos de algum cavaquinho da marca Rosini, que também vende pelo meu site virtual lá, beleza? Também vendemos na Marquês de Luthier, é só entrar lá no site emersonbrasamusic.com.br tá acessando, você pode pagar parcelado em até 12 vezes no cartão ou à vista com desconto e ganha brinde aí, beleza galera? Cavaquinho Rosini RC10, beleza? Som legal, pra você tá comprando outro cavaquinho aqui, beleza? Cavaquinho ABM Fogaço também, foi vendido bastante desse cavaquinho aqui na minha mão, Fogaço também, pessoalmente já vendeu também, legal? Cavaquinho legal também, som legal, grave ó, som pesado, aí som bom, legal, macio, bem macio, bem macio de tocar, beleza? Captação ativa, sem esquecer aqui, captação ativa já com afinador, jack blindado aqui, beleza? Mais um instrumento aqui, também você pode comprar, vê na minha loja virtual, esse banjão color aqui, beleza? Banjo color da Rosini, azulzão bonitão aqui, beleza? Se liga no som aí, legal. Beleza? Nesses banjos da Rosini tem várias cores, você pode tá entrando no site lá e tá comprando, pagando até 12 vezes do cartão, beleza? Também tem banjo da Marques, da minha marca, caixa de nove também, várias cores também, e laranja, marrom, dourado, branco e o verde, e vai ter agora no lançamento verde e fluorescente também, beleza? Valeu, valeu, emersonbrasamusic.com.br, meu WhatsApp é 947282488, valeu, valeu!